Cumprimentar aqui a composição da mesa do nosso presidente Tequinha Brito. Cumprimentar todos os colegas vereadores, na pessoa de Ailton Cruz, que está aqui fazendo aniversário hoje. Parabéns, Ailton, seu aniversário. Deus dá muitos anos de vida para você. Cumprimentar todo o público aqui presente, da pessoa de Edilson Porto, que vai ser menageado a semana que vem com a moção dada por esse vereador Ailton Lacerda. Edilson, uma pessoa que faz um belenço de trabalho nesse município, tomando conta do transporte, fazendo um excelente trabalho. Obrigado, Edilson, por sua presença. Cumprimentar todo o público presente aqui. Na pessoa de Fabão também. Fabão, bem menageado, Clemas. A moção bem dada para Fabão, o cara, Fábio, a pessoa com isso, chamo Fabão porque eu tenho conhecimento, por isso que eu chamo Fabão. Eu conheci dentro dos anos 90, quando eu cheguei em Teixeira e Freitas. Conheci, é uma pessoa boa. Nós tudo era menino, né, Fabão? Naquele tempo, tinha 10 anos de idade cada um, né? Então, Fabão é uma pessoa excelente, pessoa de primeira qualidade, pessoa que tem um coração do tamanho Teixeira. Ele tem um coração, igual os corações do prefeito Teixeira e Freitas, o coração do tamanho Teixeira. Então, não tem muita coisa para falar, não? É só isso mesmo. Deus abençoe a todos e muito obrigado.